Durante todos esses anos, embarcado numa viatura de rota, vivenciando e registrando a atividade desses policiais, pude presenciar o quantos criminosos têm medo da rota. E até aqueles que não devem, ficam meio preocupados, como estes que a rota vai abordar agora. Isso aí, machador. Eu tenho R$100,00, cartão funcionado. Boa sorte, excelente serviço da União do Guardi, na Idinabal, dos dois que são uma boa corrente, deu R$0,00. É N8, caráter de aeronave do 13. Comando 1, comando 7. QAP, comando 1. Boa tarde, bom serviço ao seu aliquim, do resto do JQEV, informando, bom serviço ao seu aliquim da Vestertina, que a VQEV que traga um atrapalhão. Boa tarde, bom serviço ao seu aliquim, e equipe de rota da Vestertina, comando na rede de rota. VKS, que é ponto, bom serviço ao seu aliquim da Vestertina. Informando que o bom do 7, portanto, de Altavestertina, que é a PQEV, que é a área de patrulhamento. QAP, comando o seu aliquim da Vestertina, excelente serviço ao seu aliquim da Vestertina, da Vestertina, que é a área de patrulhamento. Pois é, a linha de patrulhamento é a área do 7. A residência é esticada, tem 10 indivíduos, 10 indivíduos, é uma denúncia, e eles costumam esconder mercadorias roubadas, segundo uma denúncia no interior da garagem, no interior dessa garagem, tem uma mão do vício, uma mão do vício que não vai passar da placa, e indivíduos aí, supostamente, também tem um veículo fiat culto na cor branca, eu vou tentar ouvir a fonte, indivíduos só de facção criminosa, facção criminosa nessa residência aí. Tem que arcalha aqui, Vamos dar uma luz aí. Tem que fazer uma feijada. O que Deus é possível? 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 A Favira, a Favira Vestertina, a Vestertina, a Vestertina, a Vestertina, a Vestina, a Vestina, a Vestina, o Guadalhão, a Rádio, a Vestina, a Vestina, a Vestina, a Vestina. A Vestina, a Vestina, . 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 Falou sempre nos próximos? Isso. Vem filho, vem! O que mais? Tem mais ou não? Não. Baixa a mão e permanece com o seu nome para trás. O que foi se for de atirar no seu cabelo? Não. Não, não. Você está na rua desde o pão? Desde o pão. Você está do que na rua? Não, eu ganhei a liberdade. Você está do que na rua? Você está do que na rua? Eu ganhei a liberdade. Você tem que ser ouvido no começo? Eu ganhei a liberdade. Eu ganhei a liberdade. Eu ganhei a liberdade. Você foi preso no carro? Eu não lembro. Não, não. Você mora aqui? Não, eu não. Eu não moro. Eu ganhei a liberdade. Você mora com quem? Com quem mais? Com os três. Tem mais casa aqui dentro? Não. Aqui? Aqui tem, mas aqui não é aquilo não. Aqui é outro familiar também. É tudo familiar. Quem é que mora aqui? Eu e o Abel. O menino de azul estava com você ali. O que é seu? O menino de azul é o que seu? O menino de azul é o que seu? Conhecido. Conhecido seu? Ele mora na sua casa ali? Não. Onde é a sua casa? A sua casa é pela esquerda do Luan. Passa o porto na esquerda. A minha rua. E quem que é o menino de azul? O menino de azul é o Luan. O Luan já foi preso no que dia? Nunca foi preso lá? A mota de quem é? A mota dele. A mota dele? A mota dele é o Luan. Você fica na rua para fora. Não, não, não. Eu estava com o pessoal. Não vem e eu estou na rua para fora não. Nós vêm todos que chegamos. A verdade é iminente. Não é respeito até. Não respeito. Beleza. Beleza. Eu só passei aqui um quem me ligou de tarde que precisava de um comprovante de residência. Por causa que eu mandei o comprovante de residência no meu nome e foi de uma multa. Mas aí não foi válido. Aí eu só tinha um comprovante de residência no nome do meu avô e da minha irmã. Só que do endereço que eu morava aqui na Vila Alpina. Você conhece esse cara por que nome? Flávio. 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 Ombro da CG525 na cor preta, 35 para São Paulo, Shopping M Prodesto final da cor, final do Shopping é o 3126, 3126, sem novidade. Ombro da CG525 na cor, final do Shopping.